Continua sendo procurado um adolescente de 17 anos, suspeito de cometer o que a gente chama de ato infracional, análogo, como diz a lei, ao homicídio em Caratinga. Segundo a polícia, Fabrício Rodrigues de Assis, de 25 anos, ele foi baleado, socorrido até o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade hospitalar. A ação criminosa foi registrada na noite dessa quarta-feira no bairro Anápolis. É, que coisa né gente? O mutanente Wellington Lessa, ele participou dessa ocorrência e vai contar detalhes pra gente que não deixei. Põe ele pra falar, Jaraão. Foi constatado que foram efetuados seis disparos, dos quais três atingiram a vítima. Aparentemente dois ali na altura do tórax e um na altura da cabeça. A vítima, por se tratar de uma pessoa com diversos envolvimentos em delitos, em trafo de drogas e alguns outros crimes, gerou-se aí num primeiro momento uma suspeição com relação a uma possível disputa, algo do gênero. Contudo, isso foi descartado posteriormente, verificando-se que a princípio aí as informações dariam conta de que um menor, o qual a vítima teria tido um desentendimento recente com ele, aparentemente no final de semana passado, teria sido ameaçado pela pessoa que foi vitimada e nessa data, temendo ali ou em represária, uma forma de vingança, ela foi lá e consumou o homicídio. O menor, ele não é de Caratinga, ele é oriundo da cidade de Muriaé, a princípio, ele seria oriundo da cidade de Muriaé ou de alguma cidade dessa região. Não é conhecido nosso, então assim, nós não temos registros com relação à vida pregressa dele e por se tratar de menor também não há muita coisa no sistema. Obrigado. 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 Obrigado.